Oi galera, mais um EA111, onde a gente vai estar fazendo a instalação agora do cabeçote Foi o que eu postei lá, que eu puxei a vareta do óleo e que tinha queimado a ajuda do cabeçote Um detalhe interessante que aconteceu nesse carro aqui, esse carro já foi feito um serviço de cabeçote nele Só que aconteceu um erro da retífica lá, pra quem não sabe, esse motor aqui é um dos motores que mais tem corrosão Aqui no cabeçote, então vai aparecer um problema já de fábrica, que eles falam que corrigiram de 2014 pra cá Mas a gente sabe que é mentira, olhando esse cabeçote aqui, por cima, você vê que ele não tem nada Perfeito o cabeçote, só que ele tem um problema aqui, esse cabeçote foi feito uma solda aqui Por que ele foi feito essa solda aqui? Porque ele teve uma trinca interna, o que a gente fala que é uma trinca interna? Geralmente quando tem uma trinca aqui em cima, que tem as corrosões, você pode ver que esse cabeçote não tem nenhum tipo de trinca Nenhum tipo de trinca não, nenhum tipo de corrosão, né? Olhando assim, cabeçote perfeito, 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 perfeito Pra muitos aí que a gente vê que tem questão de estima de solda, né? Todo soldado aqui, aquele trem horroroso Então esse aqui, ele foi feito um trabalho de solda nele Aqui ó, você pode ver que essa parte aqui, ela é bem bonitinha E essa daqui, ela já é meio estranha Por que? Porque esse cabeçote, ele teve um problema de trinca interna Aqui que a gente fala que é trinca interna Aqui é a parte do sistema de arrefecimento E aqui é a câmera de combustão A trinca, ela passou de dentro Daqui da parte da água Pra cá pra dentro Então esse carro, ele queimou, ele não queimou junta Ele simplesmente Teve um microfuro Que tava aqui, que a água saia de lá E caia justamente aqui em cima Na válvula de escape Por isso que a água tava saindo na descarga E ela tava contaminando a vela aqui E chegou a misturar água com óleo Porque tava com muito excesso, né? Da água E querendo ou não Essa água, ela passava aqui pelos vedadores E acabou que misturou a água com óleo Então esse carro, ele não queimou junta Relativamente Ele misturou a água com óleo Devido a um microfuro que teve aqui no cabeçote Então se você tem um EA111.0 Que é os mais comuns 1.6 acontece, mas é mais difícil de acontecer Se ele tiver misturando água com óleo Você levar na retífica E o cara falar Pô, não tem nada Peça ele pra fazer o teste de trinca Nesse cabeçote que o cliente ele comprou ele Porque o dele tava todo contaminado Todo cheio de corrosão Devido a não uso de aditivos Esse trem Mas não vem ao caso agora Então A solução desse problema aqui foi o que? Mandar o cabeçote pra retífica E eles fazerem um retrabalho Fizeram um teste de trinca O teste de trinca ele é feito aqui É colocado uma chapa aqui de borracha E é injetado com pressão a água aqui dentro Que essa água quando ela é injetada Ela não pode ter vazamentos Então ele percebeu que o vazamento tava caindo na válvula de descarga Que é justamente onde tava o furo E a água tava passando aqui pra dentro Então eles foram lá Fizeram um retrabalho aqui Até bem feito Com garantia da retífica Já acordado com o cliente Nós não nos responsabilizamos em relação a isso Mas o cara da retífica e o cliente Que estão responsáveis por garantia do serviço Então aqui foi feito um serviço aqui de solda Onde a gente vai tá montando o cabeçote Tudo de filé Então vamos tá colocando a carcaça aqui Original Ela é usada porque O cara trocou recentemente Não vimos necessidade de estar trocando A válvula termostática tá funcionando perfeitamente Né? Vamos colocar o aditivo aqui certinho E é isso daí Beleza? Então Se você tem um EA-111 E ele tá sumindo água E você leva na retífica E o cara fala Ah, não tem nada O cara tá queimando a junta direto Peça pra fazer um teste de trinca Que provavelmente ele deve tá com uma trinca interna aqui Que tá passando água aqui pra dentro Beleza? E o procedimento aqui é aquele procedimento padrão A limpeza na face do bloco Muito bem feita A limpeza na cabeça dos pistons ali Tudo certinho Os parafusos ali do cabeçote ali Tudo bem limpo Já passado O Desengripante Pra poder lubrificar as roscas Pra não poder ficar agarrando nada E é isso aí